Jesus Cristo! Quem é você? Eu sou a loira... A morena do banheiro Morena? Eu só conheço a loira do banheiro Poxa, não, não faz assim Lento urbana, né? Eu sabia, sabe? Eu sabia! Olha, já tô cansada, cansei E você tá jogando aqui de loira do banheiro É ritual pra lá, é ritual pra cá Joga três cil de cabelo dentro da descarga Da descarga, depois bate o pé três vezes Invoca, não me deixa em paz Cansei de ser loira, cansei Eu... Assim, só pra eu saber Por que que eu tomei o banheiro? Não, é que a sua avó ela pinta o cabelo, né? E ela deixa um restinho de tinta ali Sempre Aí tava passando por aqui e resolvi aderir a cor, né? Então, ok Olha, quem sabe Agora eu tenho um pouquinho de paz, né? Que agora não é mais loira do banheiro Porque, olha, eu tô tentando há 15 anos uma reencarnação naquela fila Que tá uma loucura a fila da reencarnação, uma loucura 15 anos tentando Aliás Não vai ter filho, não? Aí outro dia Não Filho... Filho agora não Aliás, eu nem acredito que eu tô falando com uma fantasma Parece que eu tenho que estaria Não, não, não Bruxaria é o que tu faz ali no seu quarto Sozinha Acreciando a câmera Aquele ô de SMS Fica lá falando baixinho Acreciando a mente Aquilo é coisa de louco Isso sim é bruxaria Agora a Samara Do 710 Do chamado Tá querendo aderir esse treco aí Ok? O papo tá ótimo Desejo muita paz pra você Muita luz E Boa sorte Com o novo look Tá bom? Até mais Ai meu Deus Foi lá gravar o negócio de novo Ai... De louco Não é? Tem medo da boeira do banheiro? Agora é a morena Gostar? Vamos começar então mais uma ASMR Cenn besser Celia A A Taaa Eu não acredito A Tamara O teu cabelo? Não, não. Também quero aparecer Que isso É aquela bruxaria lá que tu faz ASMR Eu vou aparecer no canal Hum? Hã? Tchau, tchau.